Fala rapaziada, eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho da experiência que eu estou tendo com a Will Eu venho usando o serviço deles há mais de 6 meses E isso fez com que minha operação ficasse muito mais consistente Um dos grandes problemas da gente que trabalha com dropshipping É trabalhar com vários fornecedores diferentes E muitas vezes alguns desses fornecedores acabam atrasando as entregas Aumentando o preço do produto Sem um aviso prévio Ou às vezes até deixando de enviar o produto E essa inconsistência acaba trazendo prejuízo de mercadoria que não entregue Você fica sem o produto, reclamação de cliente Então às vezes é melhor até parar de trabalhar com certo produto por culpa dos fornecedores Então com a Will isso facilita muito Porque a gente pode fazer os pedidos da mesma plataforma Sem depender de vários fornecedores E isso traz muitas vantagens Porque além deles terem um suporte personalizado via Skype, Whatsapp A gente também pode contar com processamentos e prazos de entrega muito menor Do que no AliExpress, por exemplo E além disso, a maioria dos produtos na Will O preço é 10% e 30% menor E a gente sabe que isso faz muita diferença no final do mês Então eu recomendo aí pra vocês que estão querendo trabalhar com dropshipping A plataforma da Will é muito boa Vai deixar a operação de vocês ótima Não vai ter problema com atraso Então eu recomendo Teste a Will do serviço Eles oferecem um preço melhor Sem exigência de pedido mínimo Então é isso aí, rapaziada Fechem com a Will Fechem com a Will Fechem com a Will